É isso mesmo Wagner, o Up Kids já começa com festa. É o aniversário de dois anos do pequeno Matheus Leme Martinelli. E o tema foi dos Minions. O amarelo reinou absoluto no aniversário de dois anos do pequeno Matheus. Inspiração nos Minions, os personagens preferidos do aniversariante da animação Meu Malvado Favorito. E o Gru, ó, nem assustou a garotada. Maria, fala pra gente como que foi idealizar essa festa que a gente sabe que está super inusitada e a criançada está adorando, não é? Ah, e foi um sonho que eu sonhei e aconteceu. Eu tenho certeza que quando a gente quer alguma coisa e a gente focar e pedir pra Deus pra tudo acontecer, é um sonho realizado. Fico muito feliz, sou grata a Deus, né? Principalmente por me direcionar, me ajudar, meus pais, meu marido, minha família que é maravilhosa. Eu estou muito feliz, a vida do meu filho é preciosa, né? E ele estando feliz, eu estou mais feliz ainda. O que foi idealizar o tema? O tema foi assim, porque eu não gosto de muitas cores, eu gosto de uma coisa mais clássica, sou mais conservadora. Então eu optei por uma cor alegre e como ele gosta muito do malvado favorito do filme, aí eu falei, acho que é um tema legal, bacana pra gente fazer, que é uns tons bonitos, alegres, né? O amarelo, o azul. O que você mais gostou? Eita, eita. Do Minions, filho? Filho, você quer ser jornalista, é? E o Matheus, ele é uma criança muito alegre, muito feliz, né? Ele sempre foi muito simpático, sorridente, desde bebê, né, filho? Então é uma alegria, eu só tenho que agradecer a Deus, os amigos, minha família, meu marido e só, só tenho que comemorar, celebrar esse dia maravilhoso. Fala pra gente, a gente sabe que você é bastante coruja, o que mudou com a chegada do Matheus? Mudou tudo, mudou minha vida, não, muda tudo. É uma coisa muito especial, assim, só quando a pessoa vira pai mesmo, vai entender o que é ser pai, o que é ter um filho, carinho, a proteção, a família, é tudo. Mudou tudo, mas assim, mudou pra muito melhor, assim, minha vida é outra, isso daqui é minha maior paixão, ele é tudo pra mim, a minha vida agora é em torno dele. E tem estreia nos cinemas, é a animação, o que será de nozes? O teimoso esquilo Surly é expulso de um parque na cidade grande, ele precisa encontrar outras maneiras de sobreviver, mas o lugar dos seus sonhos está muito perto. Trata-se de Maurice Nut Store, uma loja repleta de nozes, castanhas e amêndoas. Surly reúne os amigos e bola um plano pra invadir o lugar e roubar toda a comida pra suportar o inverno. Então tá, chamaremos a turma e vamos invadir, mas vai ser do meu jeito. Em breve, vamos entrar e alimentar o parque pro inverno. Você tá doido? Os humanos fizeram armadilha em todo lugar. Não vai ser fácil, mas estamos falando de amêndoas, nozes, eu falei que tem pé de moleque? Isso é um doce ou uma noz? Os dois. O que será de nozes? Ah, eu sei fazer respiração boca a boca. Ele tá bem. O Up Kids chegou ao final, mas semana que vem tem muito mais. Tchau!